O governo é um genocida, o governo é um genocida, corruptos e vagabundos, você é um charlatão, não sabe, o genocida. Não houve coragem anterior para deferir pelo menos um, e nós precisamos insistir nesse deferimento, insistir no impeachment de Bolsonaro, porque ele é um genocida, ele tratou mal a pandemia, ele foi negligente com o contrato das vacinas, ele foi negligente com a estrutura, com a logística. Ao seu mando, um general que obedece um capitão que é ministro da saúde, deixou o Brasil sem seringas, deixou o Brasil sem estrutura para vacinação. A força deste Brasil não será esmagada por uma política genocida. Que nós não tenhamos a ciência que o Bolsonaro e o Pazuello serão julgados pela história. E eu acredito que, inclusive, futuramente, o Tribunal Penal de Haia vai condenar esse criminoso genocida. Mas o problema é que a cada dia que ele segue, mais gente morre. 15 milhões de dinheiro público para comprar leite moça e muitos imóveis comprados com dinheiro vivo. Explica isso, Bolsonaro, isso é coisa de bandido. Ele, eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Bolsonaro, nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Nós não podemos resistir. Porque a ideia de resistir é a ideia de ganhar tempo. A palavra resistência, ela é linda, ela faz parte do vocabulário da esquerda. Mas nesse momento, a gente precisa de algo mais do que resistência. A gente precisa mais do que ganhar tempo. Mais do que suportar por um tempo esse governo. Nós não precisamos resistir para sobrevivermos. Nós precisamos, para sobrevivermos, destruirmos esse governo Bolsonaro. E não em nome dos nossos partidos, mas em nome do nosso povo. Mas em nome do nosso povo, esse governo tem que ser destruído. Tortura de números, entende? Sobre o coronavírus, é crime contra a humanidade. Ele vai parar no Tribunal Penal Internacional de Haia. Genocida. É isso que o Bolsonaro é. Ele ameaça o golpe, fechar o Congresso, apoia manifestações fascistas. Entende? Ameaça fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um racista na Fundação Palmares. Um nazista chamado Mendoza, mantido por quem? Pelo Bolsonaro. Essa é a história do Bolsonaro. A defesa da tortura, a defesa da ditadura, do adicional número 5, do machismo, da homofobia, do racismo e assim por diante. Nós temos, de fato, e isso não é um panfleto, um genocida no poder. Então é essa vida de um governo que trabalha com a morte. Enfrentar de uma vez por todas a necessidade de tirar do comando do país o senhor Bolsonaro e a sua trupe, a sua quadrilha que assaltou o comando brasileiro e tem feito o Brasil perder vidas. São crimes que levam à perda de vidas. Deputados, em nome da imunidade parlamentar, atentem às liberdades democráticas. Eu acho, e aí nesse sentido eu concordo com o deputado, que é fundamental que a gente estabeleça regras de convivência nesse espaço. Mas há uma diferença entre apresentar fatos, entre fazer denúncias políticas e atentar a democracia. Porque quero que a população brasileira saiba que não serei jamais cúmplice de um governo que condena milhares, milhões de brasileiros à morte. A cada dia com Bolsonaro no poder é mais um dia de morte e destruição do Brasil. O governo é genocida. O governo não liga para os brasileiros e brasileiras. É preciso saber quem mandou matar Marielle e saber quem está por trás e quais as conexões políticas entre o Palácio do Planalto e as questões tão tristes que as milícias do Rio têm representado para o povo daquele estado. O Brasil estará livre desta praga, da praga da corrupção, da incompetência e do genocídio chamado Bolsonaro. Essa turma tem que ser tudo presa. Essa juíza tem que ser presa. D'Aleol tem que ser preso. Esses procuradores são tudo criminosos. Leza a pátria! Alexandre Moraes não reúne nenhuma condição. Foi advogado de Eduardo Cunha. Alexandre Moraes é o militante do PSDB. Portanto, é a lama do fundo do poço. Desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, que já acometeu mais de 180 mil brasileiros e brasileiras que morreram por falta de atendimento, muitas vezes no SUS, falta de leito, mas também por não resistirem ao tratamento, mas também morreram em função do obscurantismo, das escolhas políticas do governo Bolsonaro. Aliás, é projeto, é intencional que não exista um plano de imunização no Brasil. Porque é intencional, desde o início da pandemia, que a população brasileira morra de Covid, morra de fome. Quando nós falamos que esse é um governo genocida e que tem uma política deliberada de não se preocupar com o seu próprio povo, agora está cada vez mais explícito. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o Presidente da República são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, Ministro da Justiça, eu desafio, Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do Presidente da República, que fica registrado nos anais da casa. O impeachment, se estão incomodados em serem chamados de vagabundo, quadrilheiro e corrupto, me processa e ganha na Justiça. Eu sei que não tem culhão para isso. Ele que sempre criticou bandido, tem uma família de bandido, tem uma quadrilha como família. Se isso acontecer, minha gente, se o Supremo continuar com isso, quem vai pedir o artigo 142 sou eu, nas ruas com vocês. Se o Supremo continuar causando essa insegurança jurídica, jogando contra a nação, jogando contra a Lava Jato, jogando contra o povo brasileiro, quem vai defender o artigo 142 sou eu. Não há a menor possibilidade da nação engolir quieta o ativismo jurídico e o legislar porco que o Supremo está fazendo. O Supremo Tribunal Federal está criando um legislativo porco, mais porco do que esse que nós já temos. Toffoli, advogado do PT. Gilmar Mendes, traidor da pátria. Bolsonaro faz um governo sombrio, de mentiras, que compra deputados, que interfere em investigações. Um governo que deixa as pessoas morrerem sem oxigênio. Eu sei que você está assistindo agora, Bolsonaro. Você é um charlatão, um charlatão eleitoral. Oi, pessoal. É uma situação muito triste o que está acontecendo no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Um governo irresponsável, genocida, não toma as medidas mínimas para salvar vidas. Um governo irresponsável, genocida, não toma as medidas mínimas para salvar vidas.